Beleza? Aí! Não estou podendo treinar, cuidando da coluna. O mais desejo que eu quero explicar a coluna é só um soltinho com aluno que eu sei que sabe fazer um soltinho. Muitos anos treinando, o instinto fala muito mais alto que a razão. Você vai um e vai saindo, vai um e vai um, vai soltando, vai soltando. Pensa que não, você está fazendo movimento que não deveria fazer o tal lugar da vida. Então, o joelho está no silêncio. Faça o treino sozinho só para não ficar em pé arrumado. Tá? Olha lá. Um. Certo? Agora observa. Ó, aqui ela pulando, né? Pode fazer trocando. Ó. Um. Dois. Um. Se às vezes está com o joelho e o pé machucado, ao invés de você pular, Você troca. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Certo? Agora você pode fazer também. Joelho na barriga. Um. Um. Dois. Um. Agora você pode fazer também. Um. Dois. 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 Um. Vou fazer aqui. Você pode estrenar aqui. Um. Dois. Um. Dois. Da treta voltada. Dois. 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 É bom a rir, ó Né? Trena já isso, ó As pernas sempre coladas A maioria das pessoas faz assim E deixa a perna bebiar É quando o cara sobe no meio do caminho Aqui não Perna chata Ó Travando mesmo Tá? Sentido É essa mania do quadril Quadril chapado Cotovelo travando Certo? Quer pesar na cara? Ombro na cara amassado Pum Quadril chapa pra trás Nada de ficar assim Se não o cara te vira Paralelo Ombro na cara Quer travar o quadril A do quadril estica Trava o quadril de cara Você vai trabalhar aqui Várias posições aqui Pegar americano Pegar que muda Quer amassar o cara? Trabalhar a bola Pra estrangular a sua bola A bola dele, ó Pra estrangular Então é melhor aqui Olha o dia que tá certo Certo? Transição Do centímetro pra montada Pode abrir o leque se quiser Joga o cotovelo embaixo da piscina do cara Um, baixinho Um, baixinho Um, baixinho Quadril Chapado De cara Sobe de cara Assim não é bom, tá? Quadril Certo? Vai voltar pro sentido Um Aqui Deixar o papo Sempre vivo Aqui, ó Mantendo pressão em cima do cara Certo? Estabilização do sentido de costas Do cara Um Cotovelo Pé chapado E Montar Pode montar direto Montar na alta Pode montar aqui, ó Pega o pé Ó Passa arrastando Que às vezes Quando a gente vai montar aqui, ó O cara pega a meia, não é? Barriga deve estar aqui, ó O umbigo dele, ó Você passa por ali Ele ganha meio Certo? Você pega o pé Traz no umbigo dele Tá? Tá? Os macetes Que fazem a diferença E se você treinar no saco É bom que você pode soltar o peso Ele não vai reclamar nunca Poxa